Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês esse silicone de borboletas 3D, ele chama 3D, porque ele fica realmente tridimensional. Olha que coisa mais linda nesses cupcakes. Olha, olha aqui esse. O que eu quero até atentar pra vocês é que essas anteninhas, elas são lindas, elas saem bem bonitinhas, olha, do molde. Então, uma olhada aqui, olha, mas elas quebram com muita facilidade. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que aqui já quebrou uma, olha lá, e aqui quebraram as duas. Então, talvez, ou tem realmente muito cuidado, ou uma outra maneira de fazer essas anteninhas ou deixar sem. Porque é realmente muito delicado, muito fininho, né, e quebra com muita facilidade. Mas a borboleta em si é um show de bola, né? Vou mostrar pra vocês aqui agora, quer ver? Vamos lá. Ó, tô usando aqui a massa elástica Decor, que é aquela massa que a gente usa pra fazer decorações, né? Ela tem a característica de secar bem rápido. Então, pra esse tipo de borboleta é muito bom. Então, a gente sova como tudo, né? Com a glacê, a gente tem que mexer, passa de açúcar, tem que sovar antes de usar. Não é isso? E aí sim, vamos espalhar. Vou fazer essa aqui do beijinho. Qualquer uma. Aqui, eu dou uma espalhada, como ela é, né, irregular e bem longa, eu já dou uma espalhadinha antes de começar. Aqui com o rolo, né? Eu já dou uma espalhadinha aqui por cima. E se tiver grudando na sua mão, você pode pegar, né, um saquinho com um pouquinho, assim, bem pouquinho mesmo, de amido, só pra passar aqui, pra não grudar na sua mão ou no rolo, tá bom? Então, a gente pressiona bem daqui pra cá e daqui pra lá. A gente não vai passar em tudo, não. Ó, daqui do meio pra cá e do meio pra lá. Pressiona bem. E realmente, agora, vamos tirar o excesso com aquela faca que eu já mostrei, que é um coringa pra tudo, que é uma faca maravilhosa. O único detalhe de usar é, aonde está o dedo, está a faca, porque senão, retira o que tá dentro da cavidade, né, ó. E é como se eu já estivesse tirando um bife, ó. Eu vou com a faca lá na frente e volto. Eu não faço vou e volto, vou e volto, porque ela vai tirando muito bem, olha. Tá vendo? Então, eu vou e venho. Vou sem fazer força e venho. É como se a gente, olha, fizesse esse movimento, pra que, como a cavidade é bem fininha, né, pra ficar mais delicada a borboleta, é bem fininha, a gente não vai e volta com a faca, não. A gente só vem com ela. E depois, é lógico, preenche onde a gente achar que precisa de preencher, né? Então, ó, aqui tirei com mais pressa no final. Ó, venho aqui, tirei mesmo pra vocês verem como fica, ó. Coloco por cima sem nenhum problema e pressiono de novo e venho retirar. Então, é sem problema se realmente vazar, porque ela é realmente bem delicada. Então, a tendência mesmo é que a faca tire. Ou você pode também colocar uma quantidade mais certinha de pasta, né, e realmente vir com os dedinhos mesmo e ir colocando sem deixar mesmo sair pra fora, né, porque a gente não quer que fique rebarba nenhuma. Então, preste bastante atenção aonde é o limite aqui do molde, né, ó. Aqui subo até aonde ele é, ó, ó, tá vendo? Respeitando, sempre respeitando, né, o limite do molde. Ó, pronto. Aqui a mesma coisa, né, pra que o molde realmente fique lindo. É um molde muito bonito e eu gosto de secar depois que, pintar depois que seca um pouquinho. Eu não gosto de fazer e secar em seguida, não, porque ela fica mole, né, e como eu quero que ela seque, né, na posição, aí eu espero ela secar um pouquinho, pra que aí sim eu pinte já na posição que eu quero. Porque, como eu disse pra vocês, é uma pasta que tem essa característica de secar rápido, né. Eu não vou nem fazer... Ah, vou fazer, eu não vou fazer. Vou fazer as anteninhas aqui, pra vocês verem. Porque, realmente, elas são lindas, mas elas são muito delicadas. Então, é muito complicado. Ela vai mais estragar do que realmente ficar. Tá vendo? Como elas são pequenininhas, olha. Elas são, realmente, bem, bem, bem delicadas. Então, eu realmente aconselho que não precisa de fazê-las, não. Porque elas vão te dar um trabalho e vão quebrar. Elas são muito delicadas. Aqui você pode usar pra fazer aqueles cabinhos de cereja, né. Tem muita coisa, muito artifício. Você pode deixar secar, né, fazer umas tirinhas ou uns rococózinhos dessa pasta pra fincar. Aí você faz um pouquinho mais grosso. Porque aqui é muito delicado. Mas é muito, muito, muito fácil de estragar. Então, eu fiz bem devagarzinho, mostrando pra vocês, né. Que você consegue fazer bem mais rápido. Mas, realmente, pra mostrar pra vocês como fica. Aí, aqui, a gente tira. Olha que perfeição. Olha que borboleta que é essa. Uma borboleta que... Você coloca uma borboleta já enfeita. O que eu fiz aqui? Coloquei um marcador na base, Que é um marcador de flor. Ele é muito lindo também. E coloquei a borboleta por cima só. Enfeita, né. Fica maravilhoso. Olha pra você ver. Uma borboleta resolve tudo. Só que é aquilo que eu falei, né. Eu quero que ela fique nessa posição. Pra ficar nessa posição, Eu pego um papelão, né. Ou qualquer coisa durinha. E coloco. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Coloco aqui. E deixo secar. Se eu quiser mais fechada, eu fecho. Se eu quiser mais abertinha, eu deixo. E coloco pra secar. E deixo ela secar rapidinho. Porque na hora de pintar, é mais fácil que ela já esteja mais sequinha. Né? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Uma maneira de pintar, assim. Bem simplesinha. Rapidinha. Mas vocês podem melhorá-la. E fazer com muito mais detalhes. Porque uma borboleta é uma borboleta, né, gente. Tem milhares de maneiras de pintar. Né? Então, aqui eu vou dar uma ideiazinha. Que você pode pintar de rosa. E depois passar o azul por cima. Que vai dar um tonzinho de lilás. Peguei um tom de rosa bem forte. Pra ficar fácil de vocês enxergarem, né. Se você quisesse partir dessa borboleta já colorida. Num tom rosa, clarinho. Poderia também. Aqui eu tô partindo do branco. Mas você poderia partir do rosa bem clarinho. Mas você vê que aceita muito bem, ó. Vou pintar só um ladinho. Pra gente também não demorar muito. Ó. Pinto sempre de fora pra dentro, ó. Porque a nuance mais escurinha fica fora. E vai clareando pra dentro. Olha. Sempre de fora pra dentro. De fora pra dentro. Ó. Aí, se você quiser dar aquela nuancezinha que eu falei. Pra ele ficar lilás. É um pouquinho de azul. Sempre que eu falo. A gente sempre que usa gorante em pó. A gente usa um guardanapo de papel. Né? Porque senão você excede na quantidade. Aí eu venho aqui, ó. Olha como vai dar um tonzinho lilás. Que lindo. Né? É. Pinturinha bem básica. Você pode pintar os detalhezinhos com preto. Como são muitas borboletas, né. Isso aqui é só pra dar uma ideazinha mesmo. De como você pode pintar. E aqui eu mostro pra vocês duas já pintadas. E aqui como a gente pode usar. Né? São corantes em pó. Que eu também tenho à venda na loja. Né? Em www.adauxalmeida.com Tudo isso que eu demonstro, assim, aqui. Né? Todos os moldes. Todos os pós, pincéis. Tudo que eu demonstro. Aqui, ele, eu tenho à venda na minha loja virtual. Tá bom? Porque muita gente pergunta. Né? Lá nos... Muita gente pergunta nos comentários. E... Outra coisa que eu queria dizer pra vocês. É que compartilhem esses vídeos. Porque da mesma maneira que foi bom pra vocês. Pode ser bom pro seu colega, pro seu amigo. Que não tem nem ideia que eu faço esses vídeos diários, né. Isso aí vocês ajudam os colegas. E me ajudam também. Compartilhando e mostrando cada vez pra mais pessoas. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. E um beijo. Tchau.